Como está o mercado, como tem a qualificação de pessoas, eu considero um grande problema. Eu vejo um desafio assim, porque o jovem, eu quando pequeno, eu falei com seis anos, eu já saí aprendendo. Hoje tu tem jovem, eu peguei uma menina na padaria, quando eu vi ela torcendo o pano, ela prensava o pano no canto do inox. Eu disse, moça, pelo amor de Deus, pega o pano, torce, ai, assim, se dizendo o balconista que trabalhou no mercado em Belém Velho, que trabalhou, eu disse, poxa, boa, minha mulher queria me matar, né, gordó, some com essa guria daqui até o fim de semana, eu não quero ver a macarada dela. Amém.